E nós seguimos com mais notícias aqui no Jornal da Manhã. O aplicativo chinês Temu bateu os concorrentes e se tornou a ferramenta de compras mais baixada no Brasil em agosto. Bruno Meyer. Mais um alerta para o varejo nacional. O aplicativo chinês Temu já se aproxima de grandes varejistas no Brasil. Dados de agosto mostram que a plataforma online já faz sentir a presença no setor brasileiro e se tornou o aplicativo de comércio eletrônico mais baixado nos últimos dois meses. Essas informações vêm do Banco City. Dois analistas escrevem que o Temu já alcançou 19 milhões de usuários mensais ativos desde a chegada ao Brasil, o que iguala os números do aplicativo do Magazine Luiza, que está há muito mais tempo no país. Em termos de tráfego nos sites de comércio eletrônico, eles apontam que Mercado Livre e Shopee continuam crescendo bem acima do ritmo do setor. O Temu foi criado em 2022, pertence ao mega grupo chinês Pindoduo, rival direto do Alibaba. E já é visto como uma ameaça a alguns varejistas locais e também a concorrentes asiáticos como Shopee e Shein com a venda de produtos diversos que vão desde utensílios domésticos de pequeno valor até roupas e eletrônicos.